Bom, acabei de ser presenteado pelo mestre Luiz Dávila aqui com uma imagem de uma foto que ele fez de um show meu E agora eu tenho a honra de ter esse presente assinado aqui Tá, tá, é a primeira assinatura que eu faço na vida de uma fotografia minha Porra, uma baita honra Aliás, logo de uma vez eu vou fazer duas, é essa E essa aqui